Aquele tênis de mais de 700 reais que você está namorando, não vai sozinho te ajudar a correr mais rápido. Fica aqui que você vai entender o que de fato aumenta a sua velocidade na corrida. Olá pessoal, tudo bem? Aqui o André Askar, criador do Metro de Treinamento de Corrida, Corrida Perfeita. No vídeo de hoje, quero compartilhar com vocês dois detalhes fundamentais que podem te ajudar a correr mais rápido e de forma mais eficiente. Mas antes, inscreva-se no canal e ative as notificações dos vídeos novos. O que não falta aqui é conteúdo para te ajudar a correr com mais performance e longe das dores e das lesões. Muitos corredores focam apenas na melhoria da frequência cardíaca e no aumento do transporte de oxigênio para melhorar o desempenho. No entanto, a corrida é como um carro de Fórmula 1. Não basta só ter um motor potente, é necessário ter toda uma estrutura bem desenvolvida para suportar essa potência. Imagine um carro de Fórmula 1 com motor potente, mas com uma suspensão frágil. Ele não conseguiria usar todo o seu potencial nas curvas. Da mesma forma, não adianta ter um coração forte se os músculos e estruturas do seu corpo não estiverem fortalecidos de maneira adequada para suportar os esforços da corrida. Você pode fazer esses exercícios de força específicos para a corrida gratuitamente no nosso aplicativo Corrida Perfeita. O link está aqui embaixo na descrição. Clique lá e baixe grátis no seu celular. Além do fortalecimento, a educação motora também é essencial. Assim como o piloto de Fórmula 1 precisa aprender a controlar o carro de maneira precisa, um corredor precisa treinar a sua técnica e movimentos durante a corrida. Isso inclui a postura, o ritmo, a cadência e diversos aspectos que podem fazer toda a diferença na eficiência da sua corrida. A combinação desses dois aspectos, o fortalecimento específico e a educação motora, é o que vai te fazer mais eficiente e rápido na corrida. Se você deseja melhorar seus tempos e performance, é fundamental investir nesses dois pilares. Lembre-se de que a corrida é mais do que apenas a frequência cardíaca. É sobre construir uma estrutura forte e eficiente para sustentar o seu desempenho. E invista no fortalecimento específico e na educação motora para se tornar um corredor mais rápido e confiante. E se você deseja aprofundar seu conhecimento e melhorar ainda mais no seu desempenho na corrida, junte-se ao nosso Clube Corrida Perfeita. Lá você acessa diversos conteúdos, como aulas sobre movimento, pisar e postura, que te ajudarão a correr mais rápido, bem como treinos de força que prepararam o seu corpo para as mudanças no seu padrão de movimento, tornando-o mais eficiente. E também, não menos importante, você acessa o nosso app, os exercícios educativos que vão deixar quase que automaticamente seus novos e melhores movimentos na corrida. Tudo online e em vídeos organizados num só lugar, para você fazer de onde estiver, sem precisar de equipamentos, usando apenas o peso do seu corpo. O nosso Clube de Treinos é a orientação ideal para complementar tudo o que você aprendeu aqui e te deixar bem longe das dores e das lesões. E não para por aí, temos também planos de treino de corrida feitos de acordo com seus objetivos, além de suporte premium, com o treinador dedicado ao seu atendimento, disponível sempre que você precisar, direto no seu celular. Confira os detalhes no link que está aqui na descrição do vídeo. E venha fazer parte do Clube Corrida Perfeita. Tem gente do mundo todo nesse movimento para uma corrida mais eficiente e mais prazerosa. Um forte abraço e vamos junto, lado a lado, rumo à corrida perfeita. E venha fazer parte do Clube Corrida Perfeita.